É Miss Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV É Miss Chaves, 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 Chaves Olha só que bacana, que demais isso, olha só, as meninas de Chiquinha Que legal, olha a Diana, olha a Bruna aqui, muito bacana, muito legal Coraçãozinho pra vocês, bem-vindas nesse domingo de manhã ao vivo, domingo legal Bom, vocês já perceberam que hoje é um dia muito especial, né? É que nós vamos receber o dono dessa vila aqui, que é a vila mais famosa do mundo O Edgar Vivar, que é o seu barriga E parece que ele já está, Magrão Magrão, você que está comandando tudo, Magrão, ele já chegou no SBT, Magrão, já está aqui? Cadê, tem alguma câmera no camarim pra mostrar o seu barriga? Tem? Olha lá, Edgar Vivar, seu barriga, o camarim dele Olha aí, que legal, ele está aí, ele está aí Será que pode abrir já a porta, Magrão? Vai abrir? Olha aí o seu barriga! Ele está no SBT! Está vindo pra cá o seu barriga Vai contar grandes histórias Vai falar tudo pra gente, como era a convivência com os meninos do X-Pirito do Chaves Olha o seu barriga Está aqui no Brasil para fazer um show E vem aqui receber homenagem Acho que ele não sabe ter uma homenagem pra ele Ter uma homenagem muito bacana E ele pra vir no Brasil se preparou Durante quatro meses, estudou quatro semanas ou quatro meses português Está chegando, gente, está chegando! Está entrando aqui nos bastidores Edgar Vivar, seu barriga! Que emoção! Que demais! Olha só Vamos receber com muitos aplausos Seu barriga! Edgar Vivar! Olha lá! Olá! Como estás? Encantado Receber aqui o nosso programa Bem-vindo ao Brasil! Está feliz? Estou... 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 Estou bem Bem! Bom dia! Bom dia! Estudo português que eu falo Bom Como está? Como está? Estou bem Agora é verdade que você... Vou falar devagar É verdade que você fala espanhol muito bem Mais ou menos Não, muito bem Mas o português é melhor que o espanhol Então vamos falar em inglês Em inglês? Bom, é... Eu gostaria de saber... Como está? Está feliz no Brasil ou não? Feliz? Feliz Feliz, feliz, feliz Você tinha ideia do sucesso do Chaves Aqui no Brasil? Tenia ideia em sua cabeça De... Grande é esse? Não É que você lembra assim? Não, não Não? O primeiro surpreendido sou eu O primeiro surpreendido é você? Sim Que coisa! Não é a primeira vez no Brasil? Não é a primeira vez? Não, não, senhora Da quinta... 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 Tempo durou a gravação do Chaves Durou exatamente 25 anos 25 anos? Que coisa incrível Nesses 25 anos Nós trabalhamos Juntamos esses vídeos Pesquisamos sobre a sua vida E nós fizemos uma homenagem Um homenaje para... Para você? Sim E basta mirar lá? Agora Mira um homenaje Vamos lá Sabe de uma coisa, Chaves? Muito bem Prepara o sonido O sonido porque Vamos a ter um cantante Está pensando que É um ator completo Dança, canta, interpreta Muito bem Está preparado? Os... O que você vai cantar para nós? Um... Vou cantar Vou tentar cantar Uma canção que Provavelmente Vocês conhecem Se chama Churichurin Funflies Cebola Então Vai soltar o beijezinho? Então solta lá Quero ver Com vocês Seu Barriga Cantando no Domingo Legal Olha lá Opa É no espanhol, né? Sim, sim Hay unas palabras clave Que significan Quem sabe Churichurin 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 Por isso como resposta La gran solução é esta Sempre responde Churichurin Funflies Eu te lo aceito Nunca vai Quando você responde Churichurin Funflies Existe já muita gente Que te diz Solamente Churichurin Funflies Churichurin 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 Seu barriga Que clima gostoso Que clima gostoso Que clima gostoso Muito bacana Muito legal Miraste Miraste Nuestras chiquinhas Sim Venga comigo Venga comigo Venga comigo Olha lá chiquinha Olha essa aqui Olha essa aqui Olha essa aqui Olha essa aqui Chora chiquinha Ué Ué Tu gostas Ela Ué 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 Você de chiquinha Você de chiquinha Você de chiquinha Ué 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 Chora chiquinha Ué Ué É louca essa Chiquinha Chora chiquinha Ué 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 Chora Estou Muito 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 Feliz Emocionado Estou Muito feliz Que bueno Que bueno Muito obrigado Tienes Tienes que saber Edgar Obrigado Es 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 muy importante Para un artista Recibir todo este carinho De público En Brasil Tu eres Muy Muy Amado Las personas te aman Acá Y Todos Son Gratos Por su trabajo Por ter emprestado su talento A Vila del Chávez Que es un éxito en este país Que Lleva para Para los niños Para Para Los adultos También Un humor Tan bueno Y tan inocente Te amamos en Brasil Muito Muito obrigado Muito Muito obrigado Vamos ver mais um pedacinho Olha só Vamos ver agora o que seu barriga vai aprontar